Eu tinha tua presença em minha vida tão vazia Sem nunca pensar que um dia eu viria te perder Mas hoje mulher ingrata me traíste a confiança Que em te depositava e que vejo como errei Sabias que eu te queria, tu sabias que eu te amava E que até da luz do dia tinha ciúmes de você Jamais poderia crer que uma pessoa tão amada Aquele que te queria fosse espalsa como quem Nas horas que ao meu lado tão feliz passei o dia Só guardo boas lembranças dos momentos que te amei Sem saber que o destino tão depressa levaria A outro o teu carinho e esses lábios que beijei As horas que hoje passam mal dizendo esta saudade São horas de sofrimento pois de ti quero esquecer A noite quando sozinho a pensar fico chorando Eu penso que se quisesses voltaria a te querer Se onde tu estás agora escutares meu lamento Reias que ainda te quero e te espero Por você Se onde tu estás agora escutares meu lamento Se onde tu estás agora escutares meu lamento E aí